Oi gente, bom dia! O Cotidiano está começando. Muito bom dia pra você também, internauta, que está nos acompanhando aí ao vivo pelo Facebook, TV Jornal Interior. E eu só quero saber, você não dorme bem à noite? Você não está rendendo bem no trabalho? Tem a sensação de cansaço o dia inteiro? Tem alguma coisa errada, hein? Será que você não está com estafa? Daqui a pouquinho eu vou conversar com uma psicóloga sobre esse assunto. Eu vou conversar também com uma astróloga sobre o que os astros dizem pra esse ano de 2018. Será que vai ser melhor do que o ano passado? Daqui a pouquinho a gente descobre. Também tem uma super dica de exercícios pra fortalecer a panturrilha que você pode e deve fazer aí na sua casa. E nós vamos mostrar também as cores que estão em alta para os batons. Então aproveita, puxa uma cadeira, chegue junto, que o Cotidiano está só começando. Olha só, já começa o Cotidiano de hoje querendo saber se você dorme bem. Você tem aquela sensação de cansaço constante, como se o seu dia não rendesse? Para pra pensar, você pode estar com estafa. Mas o que é que deve estar causando tudo isso, hein? Como é que a gente deve tratar essa estafa? Eu estou aqui com a Ana Larissa, ela que é psicóloga e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Muito bom dia, querida. Seja bem-vinda aqui mais uma vez ao Cotidiano para falar sobre uma palavrinha que assusta. Estafa. Meu Deus do céu, minha vida está tão corrida, está tão agitada e eu perdi o controle de tudo isso. Chegou uma hora que já está atingindo a minha mente e também o meu corpo. Sinal que eu posso estar com estafa. Estafa nada mais é do que o esgotamento mental e físico decorrente do excesso de atividades intelectuais, não é verdade? E assim, como é que eu posso me perceber com estafa se eu estiver cansada e mesmo assim a noite eu tiver insônia, me sentir irritada, falta de interesse em realizar atividades que eu gosto por falta de energia, não é verdade? E assim, é interessante ser tratado, é interessante parar para analisar o que é que está proporcionando essa questão. Até porque essa estafa pode acabar comprometendo o desempenho e aí atrapalhar a vida profissional, a gente se preocupa tanto com o nosso profissional, pode atrapalhar a vida profissional, pode atrapalhar a vida pessoal e aí embanana tudo e acaba que realmente pode dar estafa, seguir para uma depressão. Pode gerar, se não for tratado, se não fizer os ajustes necessários, pode se levar a uma depressão, a uma ansiedade generalizada e até doenças físicas mesmo por causa da queda da imunidade. E quais são assim os primeiros sintomas? Tá, eu não durmo bem, meu rendimento no trabalho começou a cair, então eu já devo ficar em alerta. E o que eu devo fazer diante dessa situação toda? Primeiramente, se perceber nesse lugar de, não, estou passando o limite do meu corpo. Então, se eu me percebo nesse lugar, minha mente, ela está bem cansada, porque às vezes o corpo não está cansado, é só a mente mesmo. Então, se eu percebo que minha mente está cansada, então parar para analisar o que é que eu posso fazer de ajuste. O celular, por exemplo, a gente às vezes tem duas horas disponível e pega essas duas horas e vai ocupar com o celular. A gente às vezes não precisa sair muito longe para perceber que estão almoçando, jantando com o celular. E assim a gente percebe que ele tem várias informações positivas, mas também que pode estar ocupando um lugar que seria da família, que seria de você mesmo, uma pessoa, que seria de uma atividade física, que seria descanso de um cochilo, para relaxar essa mente. Então, é aproveitar esse momento de ociosidade para, de fato, descansar essa mente. Você falou uma coisa importante. Quando a gente fala em descansar, a gente pensa só em descansar o corpo. Ah, não, eu estou deitada aqui. Aí, realmente, você já pega o celular e começa a olhar as redes sociais, a ler as notícias, para ficar até antenada do que está acontecendo. Acha que está descansando, mas não. Está trabalhando o cérebro. Então, a estafa começa daqui, para depois atingir o corpo. Verdade. E assim, fora essa questão do celular, então, o que eu posso fazer de ajuste? Eu posso investir em uma atividade física, porque você, quando está investindo em uma atividade física, você não está investindo apenas no corpo. Possivelmente, se está sendo uma atividade que lhe proporciona prazer, está dando uma relaxada nessa mente também. Então, a pessoa que se cuida é uma pessoa que está se priorizando. Então, se eu estou fazendo atividade física, é porque eu estou tirando aquele momento para mim. Então, eu não estou colocando o trabalho, não estou cuidando do outro, não estou cuidando das atividades de casa, entre outras possibilidades, né? É um momento meu. Então, quando a pessoa pratica atividade física, ela está pensando nela. Quando a pessoa pensa em uma dieta, em se alimentar bem, ela está pensando nela também. Então, é interessante pensar em si. Porque quando a gente pensa em si, as demais coisas serão consequências, porque eu não tenho como dar um bom rendimento para o outro se eu não estou dando para mim. A estafa também tem alguma relação com o estresse? Uma pessoa super estressada também pode ficar estafada? Assim, a gente tem que analisar o que é que está causando esse estresse. Não é verdade? Então, às vezes, possivelmente, o estresse pode ser resultado já da estafa. Se eu não estou com qualidade de vida, se eu não estou tendo um tempo para mim enquanto pessoa, se eu estou apenas trabalhando, por mais que esse trabalho proporcione prazer, mas eu não estou sendo um sujeito como um todo, família, lazer, ociosidade, prazer, eu possivelmente posso acordar estressada, porque eu penso e digo, minha agenda hoje só tem trabalho? Então, eu posso sim estar bem estressada por causa disso. Então, o conselho é, vamos parar, vamos aproveitar. Essas horinhas que a gente tem, a gente sempre consegue, pelo menos uma horinha, pra gente descansar, desligar um pouquinho de tudo que está acontecendo, pra depois não acontecer isso e aí ter que fazer uma terapia ou até mesmo tomar medicação. Verdade. E assim, às vezes, a terapia é até interessante, porque é uma via de você colocar pra fora tudo que está angustiando durante a semana, tudo que está afetando. Então, se eu não consigo me priorizar enquanto pessoa, então, por que eu não levar isso pra terapia? Entendeu por quê? Que eu posso até estar me refugiando enquanto pessoa no trabalho. Talvez o que está de errado na minha vida pessoal que eu estou colocando foco no trabalho. O que pode ser ajustado, né? Uhum. Pode ser ajustado. Então, muito bem. Adorei nosso bate-papo. Obrigada, querida. Por nada. Bom dia. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau. Bom, gente, a Wena falou que uma coisa bacana que a gente deve fazer pra evitar a estafa é se exercitar. Então, se você não tem tempo de ir à academia, afasta aí o móvel, porque chegou a hora de você aprender a fazer exercícios pra fortalecer a panturrilha. Confere aí. Eu sou a Gica, personal trainer e coach, e hoje a gente vai falar sobre circulação. Isso mesmo. Um assunto muito legal. Vamos falar sobre o músculo da panturrilha. Considerado o nosso segundo coração. Por que será que a gente chama que ele é segundo coração? Porque muitas vezes aquela dor nas pernas, aquele cansaço físico, às vezes durante o trabalho, e durante uma viagem, no final do dia, pode ser apenas uma questão circulatória. Isso mesmo. Hoje em dia, muitas pessoas trabalham sentada. E isso faz com que dificulte um pouquinho o retorno venoso, o sangue que volta pro coração. E que esse músculo, a panturrilha, é o responsável por isso. A gente vai passar aqui alguns exercícios pra você fazer, até no seu trabalho, durante o dia, numa viagem, até dentro do carro, dentro do avião, onde você possa estar comprometendo a tua circulação. Isso vai te ajudar e você vai se sentir muito melhor. Esse exercício aqui, onde você vai fazer sentado, pra estimular o músculo da panturrilha a fazer o retorno venoso, a bombear o sangue de volta pro coração, você pode fazer no teu trabalho. Muitas pessoas trabalham sentada, no escritório, num caixa de supermercado, às vezes você vai fazer uma viagem longa, viagem de avião, ou de carona no carro. A gente tem a tendência de sentir aquele desconforto. Então, quando você pode fazer esse exercício de duas formas. Ou fazendo o primeiro, pressiona a ponta do pé contra o chão e volta. E troca. Pressiona a ponta do pé, espera um, dois, até três segundinhos e volta. Pressiona, segura, volta. Faz com uma perna, depois faz com a outra. E você também pode fazer com as duas ao mesmo tempo. Você levanta, isso aqui você vai sentir contrair o músculo da panturrilha e volta. Contrai, volta. Contrai, empurra, como se fosse empurrar o dedo contra o chão e volta. Isso vai fazer com que você ajude a fazer o retorno venoso. O sangue voltar como se fosse um segundo coração, bombear o sangue de volta. Isso vai ajudar tanto pro cansaço, quanto pra quem tem varizes, com problema circulatório. E aí, no final do dia, você vai ter com a perna mais descansada. Outro exercício que você pode fazer, só que esse em pé também é muito eficiente. Ele também trabalha, além de trabalhar a panturrilha, ele trabalha equilíbrio, se você não se apoiar em nada. Mas pra facilitar, você pode segurar no cabo de vassoura, ou qualquer outro móvel que você tenha perto de você. Os dois pés paralelos. Você vai alinhar a sua postura, contrai o abdômen, sobe e volta. Sobe e volta. Contrai a panturrilha, você vê que o músculo tá forçando e volta. Contrai e volta. Se você já conseguir fazer sem apoio nenhum, você faz e volta. E você já trabalha também o teu equilíbrio. Quando começar a ficar fácil, você vai fazer normalmente séries de 15 a 20 repetições. Porque o músculo da panturrilha é um músculo de resistência, então ele aguenta bastante repetições. Você vai colocar um pé, uma perna flexionada, o pé aqui atrás do outro, sobe e voltou. Subiu e voltou. Procura manter a tua postura alinhada, abdômen contraído, sobe e volta. Sobe e volta. Contrai a panturrilha. E depois você, o mesmo número de repetições que você fizer com uma perna, você vai fazer com a outra. Esses exercícios que eu passei agora pra vocês, é muito fácil de fazer, você pode fazer em qualquer lugar. Pode fazer na sua casa, no seu trabalho, durante uma viagem, até assistindo televisão. Se você estiver sentado no sofá, você pode começar sentadinho, fazer com que o retorno venoso aconteça. Isso vai te dar mais qualidade de vida, vai deixar as suas pernas mais descansadas, vai ajudar o retorno venoso. Faça esses exercícios, você vai sentir a diferença, são exercícios diários, praticamente, que você vai fazer pro resto da sua vida. Crie isso como um hábito, como um hábito saudável pra você. Muito bem, adorei as dicas. Dica, você como sempre aí, trazendo exercícios simples, que a gente pode fazer em casa. Obrigada, querida. Um cheiro pra você. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, agora eu vou pra um rápido intervalo, e na volta eu vou conversar com uma astróloga sobre o que os astros dizem pra esse ano de 2018. E também tem uma super dica sobre cores de batom. Então me espera que eu volto rapidinho. Estamos de volta com o Cotidiano, gente. Estamos no dia 3 de janeiro, o ano tá começando aí. E tem muita gente que quer saber como é que vai ser esse ano. Eu tô aqui com o Tuane Falcão, ela que é astróloga, e vai contar pra gente. Espero que ela dê boas notícias hoje aqui no Cotidiano, viu? Muito bom dia, querida. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano. A gente sabe que a gente vem de uma sequência de anos aí bem pesados. Acho que 2017 foi bem difícil. Tem gente que fala que deu uma melhorada, mas pra muitas foi um ano muito difícil. Tem gente que diz, ah, eu trabalhei tanto, é como se eu estivesse nadando, nadando, e eu não saía do lugar. Será que 2018 vai mudar? O que aqueles astros preveem pra gente? Graças a Deus que sim. Tenham boas notícias. Ó, Glória. 2017, ele foi um ano, terminou sendo pesado, porque foi regente de Capricórnio. Então, foi ano de trabalho duro. A gente ainda não conseguiu ver os benefícios daquele que fez, mas foi a plantação que nós fizemos. E o ano de 2018, ele é a nossa colheita, regido, corregente de Júpiter, vai vir com muita abundância, vai trazer mais tranquilidade, mais bom humor, leveza, porque a gente vai começar a ver o lado bom da vida, de que aquele peso foi necessário pra que a gente se fortalecesse pra esse novo ano, ter mais responsabilidade em cada ato, em cada escolha. E também vai ser bom pra pessoas, pra áreas que trabalham na área de justiça. Vai ser muito bom. Então, investir nos estudos, concurso, pós-graduação, tudo que vai servir pra nos acrescentar como pessoa de conhecimento. Vai ser maravilhoso esse ano. Então, 2017, bom, mais que tenha sido um ano difícil, a gente pode considerar que foi um ano da plantação. A gente plantou e a gente vai colher os frutos do que a gente plantou em 2017, agora em 2018. Exatamente. Também é um ano de muitas mudanças. Então, quem está desejando uma mudança de emprego, uma melhora, ter esse momento de autoanálise pra conhecer o que realmente está no nosso coração, o que é que a gente quer pra esse ano. Então, assim, vale uma dica, fazer uma listinha, né, pra gente colocar as nossas projeções. Esse ano, ele está iniciando com a dia 1, está com a lua cheia. E essa lua cheia, ela vai trazer também aquele explosão de sentimentos. Então, a gente deixar colocar pra fora realmente o que é que a gente está querendo pra esse ano. No âmbito de amor, também vai ser ótimo pra quem está solteiro, pra quem está querendo. Olha aí. Um amor vai ser ótimo. Pra quem já tem uma relação, as que vão durar serão as que estão com uma visão verdadeira, estão com uma... Qual a palavra? Uma... Eles vão fortalecer. Fortalecer. Vão ficar mais unidos. Exatamente. Esse ano também vai ser da união. Então, se você está em crise no seu casamento, aproveita porque agora esse ano tudo pode mudar. Fazer planos juntos, né? O que é que a gente quer pra essa relação? Porque Júpiter é a abundância, é o crescimento. Então, assim, não adianta a gente estar numa relação por estar. Tem que querer crescer junto, tem que gostar, olhar o outro, andar realmente de mãos dadas, não só no sentido figurado. É verdade? Tô, você falou que esse ano vai ser regido, ele já está sendo regido por Júpiter. Sim. Então, ele inicia esse ano, vai ser 2018, todo regido por Júpiter. E nesses meses, não pode haver alguma intercorrente ou não? Ou ele vai ser sempre assim? Ele vai ser sempre assim. Claro que todos os meses vai estar mudando de signo, né? Solar, que isso também vai influenciar a gente. Temos os nossos ciclos lunares, que a cada semana nós mudamos das fases. De fato, isso influencia a nossa vida. Quem é mais perceptivo, quem é mais intuitivo. esse ano também vai ser muito bom para trabalhar a espiritualidade. Então, quem quer descobrir uma nova religião, religiões estrangeiras, serão bem queridas pelas pessoas. E a curiosidade vai estar sendo marcante para esse período. também é bom para as viagens para o exterior. Olha só, então quem está se planejando para viajar para o exterior, pode investir que esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano o estudo das línguas também é um ótimo momento para a gente estudar línguas estrangeiras. Então, assim, esse ano promete muitas coisas boas para todos os signos, para as pessoas mais perceptivas. Vai fazer com que a gente desendureça, tire aquela casca, veja o lado, o lado bom da vida com otimismo, com mais esperança, porque o Júpiter, ele traz isso, a expansão, o otimismo para a gente, para que a gente possa seguir a vida de forma mais leve, compreendendo. Esse recomeço, ele nos permite recomeçar. Tuane, a gente está passando também por um momento de crise na nossa política e esse ano é um ano de eleição. Então, é um ano que a gente vai recomeçar, uma nova gestão. Isso vai influenciar também até na atitude das pessoas? Bastante, assim, como é um ano de justiça, Júpiter, ele é justiça, vai fazer com que políticos que não estão andando de forma correta sejam punidos. Então, assim, vale a gente também avaliar quais são as pessoas que a gente vai querer colocar. Se a gente quer essa mudança, porque está dentro do nosso coração já, essa mudança, esse desejo de querer tudo diferente, a gente tem que observar quem a gente vai colocar lá, né? Então, assim, com Júpiter regendo, vai fazer com que a gente fique mais crítico e não se leve tanto pelo coração, que naquela época eleitoral, todo político fica bonzinho, né? É verdade. Mas, vai fazer com que a gente tenha uma visão realmente verdadeira. Então, máscaras vão cair também. Poderemos conhecer mais as pessoas, principalmente nesse âmbito, mas eles também têm tendência a ficarem mais carismáticos, mais leves. Então, assim, vale a dica para a gente realmente observar se aquilo está sendo verdadeiro ou é só para ganhar uma atuação naquele momento. Isso. Está sendo ator. Tá bom, então. Muito bem. Eu adorei saber que esse ano vai ser bom, vai ser diferente do ano que passou, né? E eu quero que você volte outras vezes aqui no Côte de Direito para falar sobre signos. Tem muito telespectador aqui que quer saber as características de cada signo, então depois ela vai voltar aqui. Pode deixar que eu vou. Deixa suas perguntinhas que ela vai responder lá. Obrigada, querido. Gratidão. Bom dia, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Tchau, tchau. Depois desse bate-papo aí tão bacana com a Tuani, dessas previsões legais que a gente vai ter para esse ano, eu vou chamar a Thaís porque ela está chegando para falar um pouquinho sobre as cores dos batons. Confere aí. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos. Eu sou Thaís Oliveira, sou blogueira do blog Alamode e eu quero começar fazendo uma pergunta para você que ama maquiagem. Olha só, qual é aquele item que não pode faltar na sua necessaire, hein? Batom, é claro. Pois é. E existem cores que vão estar super em alta nesse verão 2018. Hoje eu separei para vocês as principais cores que não podem faltar aí na sua necessaire, hein? Vamos conferir? Assim como os acessórios mudam, os looks também, as cores das maquiagens, tem que acompanhar as tendências, hein? Olha só essa seleção que eu fiz aqui para vocês. Vamos começar com a boca brilhosa, que é uma tendência que voltou com tudo. Pois é. Lembra do Gloss? Aplique ele sobre os seus batons coloridos e também na versão incolor para ficar com aquele ar bem natural e bem verão. Se você gosta de uma pegada mais discreta, se você ama uma maquiagem básica, não dispense os nudes. A dica é aproxime a cor do batom à cor da sua pele. E se eu perguntar para você qual a tonalidade mais feminina de batom que você pode se lembrar, hein? O rosa, é claro. Olha só o que eu escolhi para usar hoje que também vai estar super em alta e nessa estação você pode apostar sem medo porque ele vem em várias tonalidades incluindo aquelas parecidas com o roxinho. O coral e alaranjados também vão combinar super com a sua pele bronzeada. Vai dar aquele ar super natural e vai dar um leve toque de sensualidade. Então aposte. E se você é assim como eu ama batom vermelho, sabe que ele é atemporal, né? Pode apostar também nessa estação desde o vermelho mais clarinho até o vinho. E se você pensa que os marrons e tons mais caramelo ficaram no inverno não, não. Pode apostar também nessa estação. Olha só que cores lindas essas aqui que eu separei para vocês. No verão aposte em batons mais sequinhos para a sua maquiagem não derreter e acabar te incomodando sujando o teu dente. E outra coisa se você tem muitos batons mates e quer inovar invista num gloss. Pois é. O incolor vai ser o ideal para você dar um toque diferenciado à sua maquiagem. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar e ficar lindas. Muito bem, Ruiva. Adorei, viu, as dicas. Um cheiro, meu amor, para você. Até a próxima se Deus quiser. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela audiência. A você também, nosso internauta que nos acompanhou aí ao vivo pelo nosso Facebook TV Jornal Interior. Obrigada. Nós vamos ler todas as mensagens e responder com o maior carinho. Um cheiro. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.